Eu não consigo mais É longe de você É tanta saudade Eu não consigo te esquecer O prazer do amor Tá me deixando louco Ainda sinto em mim O calor do teu corpo Eu quero te dizer que ainda te amo Quero que você não saia dos meus sonhos Sinto que o nosso amor nunca acabou Não quero mais viver aqui abandonada É longe de você ficando dispensada Vamos realizar os nossos planos de amor Obrigada, Léo Oliveira, por essa canção maravilhosa Forró Pegada 4, agradece Eu que agradeço de coração Alforró Pegada 4, essa é sucesso Eu não consigo mais Viver longe de você É tanta saudade Eu não consigo te esquecer O prazer do amor Tá me deixando louco Ainda sinto em mim Ainda sinto em mim O calor do teu corpo Eu quero te dizer que ainda te amo Quero que você não saia dos meus sonhos Sinto que o nosso amor nunca acabou Sinto que o nosso amor nunca acabou Não quero mais viver aqui abandonada E longe de você ficando dispensada Vamos realizar os nossos planos de amor